Se a mulher é cristã e o marido que é incrédulo consente em viver com ela, o Espírito Santo diz que a esposa não separe do marido, porque ela, devido à presença do Espírito Santo, vai santificar esse marido, até que ele se torne de Deus. E a mesma coisa ele fala isso com respeito à esposa, ao marido. Se o marido tem uma mulher incrédula e ela consente em viver com ele, ele vai santificar essa mulher, ele vai santificar a esposa dele, a ponto dela se tornar de Deus, como graças a Deus nós temos aqui no nosso meio vários testemunhos que provam isso, que mostram isso, que revelam isso. E também ele diz, caso esse homem incrédulo não venha a se converter, ou caso essa mulher incrédula que está convivendo, que está vivendo com o homem cristão não venha a se converter, ele vai embora. O próprio Espírito Santo vai tirar ele da vida dela. Ou vai tirar ela da vida dele, vai tirar a incrédula da vida do cristão. Ou vai tirar o incrédulo da vida da esposa que é cristã. Olha o poder que opera em nós. Olha o poder que opera em nós. Olha o poder que opera em você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.